Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Vivo e golpe eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mim nem pros mano No baile todo mundo pulando Se os reféu que eu vim começar Ei, quem tá vivo mano Chega com nós na mão Pro alto Vamo tomar de assalto aqui Wow, 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 wow Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Sunk O que vai ter, o que vai ter Sunk Já tô cansado batalhar com esse cara toda mão Agora eu faço improvisação Porque cê sabe mano na moral Vou fazendo rima mostrando aqui Que você é só um animal Batalho com você várias vezes né seu cuzão Eu vou te mostrar o que é fazer Improvisação Eu batalhando contigo Na moral cê é demente Vou batendo em você O resultado é diferente Mas mano, vai pegando a rima Seu cabaço Mostrando no freestyle Aqui que eu arruaço Resultado é diferente Na moral no proceder E esse resultado não é nada positivo Pra você Aê, cê sabe meu mano É improvisação Resultado nada positivo Que nem seu time no Brasileirão Fecheu com o Corinthians Aê, cê tá cansado de batalhar comigo Não tem apanha cansa Por isso agora você perde a esperança Cê tá ligado, precisa de um calço Cê sempre apanha, eu tô ligado Que apanha cansa mais fácil Aê, olha só E você tá ligado E pra você agora Já não tá no improvisado Ponto positivo pro Corinthians Cê não é polêmico Então tá ligado Seu freestyle não é higiênico Então entende agora Não é profético É Corinthians E deu pra ver Que o seu talento Não é técnico Que cê vai embora E agora vai mandando É técnico Então é melhor Você já ir vazando Aê, olha só E essa que é a tortura Melhor já ir vazando E não aguenta nessa aventura Vamos lá Barulho para as rimas Do Kelvin Reféu 3, 2, 1 1 a 0 Reféu Recomece Filho E você é vitória Somente no nome Aê, olha só Cê tá sem sorte Hoje cê tá rebaixado Que rap não é seu esporte Aê, olha só E vai tomar no cu Outro rebaixado Da América do Sul Então você não aguenta E cê não vence Eu vou cair Eu vou te bater Atirando igual Chapecoense Olha Cê tá ligado Que cê é um fiasco Cê sobreviveu E ó que cê nem é o Vasco Cê tentou Tentou E morreu no caminho Cê enxerga Você realenga E você morre no cheirinho Eita porra Ele quer falar de técnico Agora eu faço improvisação Cê sabe que rimando Meu freestyle é singelo Mas sem técnico Tem até o cuca Esse cara aqui é só cuca Do sentido pica-pau amarelo Aê, vai se ferrar pra lá Sinceramente parça Aqui cê sabe que eu vou te matar Primeiro turno Na moral cê não desenrola Pra ganhar tira O seu último coelho Da cartola Aê, essa cê não pegou Sinceramente sabe Que eu rimo sem caô Porque rimando mano Na moral Rima dispara Eu falei de cartola Agora eu deixo vários pontos Na sua cara Aê, cê entendeu meu mano Sinceramente agora cê sabe Que de você eu tenho dó É porque freestyle eu tô insano E você não ganha de mim No cartola nem virando pró Vamos lá Barulho para as rimas do Refel Kelvin Jurados 3, 2, 1 Refel pra cima Fazer 10, 2, 1 10, 2, 1 10, 2, 1